Sétimo passo, pessoal, a concorrência. Aqui você vai levantar todas as empresas que fazem um serviço similar ao seu, mesmo que não seja idêntico. Você tem que colocar para você entender realmente onde estão os seus pontos fracos e pontos fortes. E caso você esteja trazendo um investidor, ele também vai precisar saber qual é a sua vantagem, por que você oferece esse serviço melhor. E para isso existe uma análise muito conhecida que se chama análise SWOT. SWOT vem do inglês Strength, Weakness, Opportunity e Threats. Ela basicamente é um quadrante, é um quadrado dividido em quatro, então ficam quatro quadradinhos. Onde você coloca, no canto superior esquerdo, quais são suas forças, suas vantagens. Depois você coloca do lado direito quais são suas fraquezas. Embaixo você coloca quais as oportunidades que você tem e quais as ameaças que você tem. Então quando você monta isso, você começa a enxergar a concorrente. A concorrência, ó, eu estou com um produto posicionado, eu tenho uma força maior na entrega do meu produto, rápida. Só que eu tenho um custo mais alto, é uma fraqueza minha. Eu tenho alguns concorrentes maiores, também é uma ameaça. Eu tenho uma oportunidade de desenvolver um produto nesse barco que ninguém tem. Uma loja, um serviço, um aplicativo. Então você começa a desenhar e entender sua concorrência dentro dessa análise SWOT. Então eu recomendo que vocês busquem na internet, tem centenas de vídeos sobre análise SWOT, para que vocês aprendam como colocar essa, fazer essa análise e colocar ela também dentro do seu plano de negócios. E aí 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 E aí